É isso aí pessoal, vou ficando por aqui, você que chegou até aqui é porque curte esse tipo de conteúdo, se ainda não deixou o seu like, botãozão aí abaixo e se ainda também não é inscrito, ajude o nosso canal a crescer. É isso mesmo que você está lendo aí, se você se achar, se você querer se aposentar mais cedo, basta você se identificar como mulher que você vai poder aposentar mais cedo. Que legal né, então você chega, olha eu me identifico, quem vai falar que você não é? Você pode passar, desculpa que eu tomei, você pode passar muitos anos trabalhando na hora que você vê que bateu ali no teto ali da idade da mulher, que eu nem sei quantos anos que é, porque eu nem ligo pra esse tipo de aposentadoria tá gente, eu viso outro estilo de aposentadoria. Eu acho que os brasileiros deveriam também visar isso, mas não é o assunto do canal, do vídeo aqui agora, mas se você dá uma pesquisadinha aí como se aposentar sozinho, sem precisar desse esquema todo aí, vale muito mais a pena tá? Basta você ir lá, basta você ir lá, chegou na idade ali, olha, veste um vestidinho, olha, não me identifico mais como homem né, que você vai conseguir a sua aposentadoria mais cedo, segundo o TCE né, vamos ver se isso vai, vai ser vigorado mesmo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.